Eu vou começar aí, meu deus! Eu vou começar aí, meu deus! Eu vou começar aí, meu deus! Vai ver de novo, vai! Eu vou ter um diabo! Eu vou te ajudar! Eu tô nem aí com morte não, cara! Só tá eu, cara! Vai te ajudar! Esse aí, cara! Está deitado? Saiu dentro! Saiu dentro! Saiu dentro! Saiu dentro de casa! Está deitado? Está deitado? Desce aí! Desce aí! Desce aí! Joga perto não! Joga perto não, galera! Está deitado? Está deitado? Está deitado? Está deitado? Está todo mundo no horário de almoço aqui, né? Desce logo! Desce logo! Vamos! 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 Vai cair alguém em cima aqui, sai daí, sai daí, sai daí, vai cair alguém em cima. Não, ele tá ali, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Não, ele tá ali, tá lá, tá lá, tá lá. Não, ele tá ali, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá.